Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Natural. Hoje eu quero que você aprenda a fazer este suco delicioso que pode contribuir de forma totalmente positiva à sua saúde. Deixa eu logo te ensinar como é que faz. Em um liquidificador, você vai colocar uma folha de couve, ou melhor, metade de uma folha grande de couve. Vai colocar também cerca de duas colheres de sopa de beterraba e também uma laranja. Em seguida, é só você acrescentar 200 ml de água gelada e triturar no liquidificador. Bom, agora que você já aprendeu como é que faz, vamos conferir todos os benefícios. O primeiro deles é que pode fortalecer o seu sistema imunológico, te deixando livre de doenças. Auxilia também no bom funcionamento do intestino, ideal para quem sofre na hora de ir ao banheiro. Também ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. Seu coração vai ficar muito mais forte. Vai também fortalecer os ossos, ossos de ferro, para você que está precisando disso. Sem contar que ajuda também a diminuir a fome. Excelente para quem tem compulsão alimentar. Ajuda também a prevenir o câncer, graças à grande quantidade de antioxidantes e vitamina C presentes no suco. Pode também melhorar o seu humor. O estresse do dia a dia acaba nos deixando mal-humorado. Começar o dia com um copo desse suco pode sim te fazer ficar bem-humorado durante todo o dia. Sem contar que também faz muito bem para a pele. A mulherada que está afim de ficar livre de rugas, ficando com a pele saudável e jovem por mais tempo, pode ser uma boa opção. Pode também melhorar seu desempenho na academia, caso você faça atividade física. Melhora também e controla a sua pressão arterial. Então, se conhece já algum hipertenso, compartilha com ele essa informação. Além também de ajudar na prevenção e tratamento de anemia, pelo ferro e vitamina C que compõem o nosso suco. Ajuda também na limpeza de produtos tóxicos no nosso organismo, pois nós consumimos diariamente produtos tóxicos, como, por exemplo, algumas frutas com agrotóxico, entre vários outros. Ajuda também na manutenção dos músculos. Protege o sistema nervoso, aumenta o fluxo de sangue no cérebro e deixando ele assim muito melhor, melhorando também a sua memória. Ajuda contra a depressão. Quem tem depressão e ansiedade ao tomar este suco será muito beneficiado. Pode também aí deixar os seus olhos mais saudáveis, pois o nosso suco é rico em vitamina A, presente principalmente na beterraba. Vamos ficar com os olhos saudáveis, livres de catarata, entre outras doenças que acometem esta região. Gostou dos nossos vídeos? Compartilha para que mais pessoas fiquem bem informadas.